Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo com The Tried Become Human aqui no canal. Sem muita enrolação, espero que vocês estejam gostando. Se estão gostando, já deixa o seu like pra dar aquela força e não esqueça de olhar os canais parceiros na descrição, beleza? Bora lá continuar que tá muito louco. Ah, beleza. Já continuando com o Marcos aqui lá em Jericó, mano. Tinha ficado curioso pra saber que fim ia dar. Eu sou o Simon. North. Aqui é Jericó? É um refúgio para aqueles que não querem mais ser escravos. Esse exercício é liberdade? Humanos têm ódio. Esconder é a única forma de sobreviver. Não há lugar seguro para seres como nós. Se os humanos nos descobrissem, nos matariam. E vocês sabiam que só androides conseguiriam encontrar, não é? Só os nossos semelhantes encontram Jericó. Se você decifrou os sinais, é porque um de nós confiou bastante para lhe dar o código. Eu quero que podamos ser livres. Haji Jericó! Eu entendo como se sente. Mas somos mais livres aqui do que toda a sua vida. Talvez eu nunca tenha sido livre. Talvez eu tenha sido apenas o desejo do meu dono. E agora... Eu preciso decidir quem realmente eu sou. Está perdido. Assim como o resto de nós. Não pedimos isso. O que nos resta agora... É encararar. Está a salvo aqui. Pode ficar conosco o tempo que for. Vá falar com a Lucy. Talvez ela possa te ajudar. Encontre Lucy e explore Jericó. Vamos dar uma explorada, né? Vamos dar uma explorada, né? Há quanto tempo você está aqui? Quatro semanas, três dias, onze horas. Quando eu escapei, não tinha onde ir. Jericó era uma das possibilidades. Aqui tem muita gente em péssimo estado. É assim que os humanos tratam quem desobedece. Nos desprezam. Nunca vão aceitar quem somos. Todos aqui precisam de peças de sangue azul. Por que ninguém quis sair para arranjar? Não é tão fácil. Não dá para ir fazer compras na Cyber Life. Além do mais, ninguém arriscaria sair de Jericó. Se veio atrás de conforto, está no lugar errado. Não dá para ir embora. O depósito da Cyber Life fica nas docas, não sei aonde. O depósito da Cyber Life fica nas docas, não sei aonde. Tem alguém cantando, né? Vocês estão ouvindo? Bizarro, mano. Eu ouvi que os humanos também temem a morte. Você sabe o que acontece depois da morte? Não. Não, eu não sei. Bom, eu logo vou descobrir. Qual é o seu nome? Marcos. Marcos. Foi bom te conhecer, Marcos. Que merda. Já era. Marcos. 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 Não estou mesmo em bom estado, não é? Meu programa de diagnóstico não roda. Mas acredito que ele não teria nada de bom a dizer. O que aconteceu com você? Eles me amarraram a um carro. Acho que eles queriam se divertir. Eu não quero ser desligado. Não. Não quero desligar. Mano, você chega a dar dó dos bagulhos, dos robôs, cara. Que zica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles o descartaram quando não o quiseram mais Ele estava morando na rua quando a gente o trouxe pra cá Eles vão se desligar se a gente não achar um jeito de ajudar Pra ajudar precisamos de sangue azul e biocomponentes A gente aproveita as peças de quem já desligou Mas sempre falta Então, como eles sobrevivem? Não conseguem Seremos extintos Por aqui não dá pra subir Deve ser aqui É isso mesmo Tá pega Bagulho bizarro Era ela que estava cantando Me mostra Vou parar o sangramento Beba isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Me dê a sua mão. Você tinha tudo e perdeu tudo. Você foi para o inferno e agora ele está em você. Seu coração é conflituoso. Uma parte é sombra, outra parte é luz. Ou vai prevalecer. Suas escolhas ditarão nosso destino. Proponha um plano. Mano, essa mulher é muito bizarra. Eu sei onde encontrar novas peças. Cyberlife tem armazéns no porto de Detroit. Eles têm tudo o que é necessário. As docas são protegidas. Não dá para simplesmente entrar lá e pegar. Os humanos nunca vão deixar. E é por isso que não vamos pedir permissão. Não temos nenhuma arma. E mesmo que tivéssemos, nenhum de nós sabe lutar. Podemos roubar as peças sem ter que lutar. Vão acabar matando a gente. Talvez. Mas é melhor do que ficar parado até desligar. Estou com você. Acho que vale o risco. Vamos, tio. Certo. Isso aí. Estou dentro. Hora de decidir concluído 100%. Até porque não tem muita coisa para fazer, né? Mas enfim. Já deu para ver que o Marcos vai ser o líder desse lugar aí. Já está começando a agir. Já propôs aí um ataque para conseguir peças. E a gente vai acompanhar, com certeza. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho no canal. Que logo tem mais Detroit. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!